E aí galera, Daniel Wiltsch, mais um videozinho sobre o livro de Extreme Programming, vamos nessa! E aí galera, tudo bem? Seguinte, reuniões diárias, um assunto muito complexo, polêmico, um assunto que é muito difícil de não entrar numa discussão forte sobre ele, eu quero deixar aqui três dicas para quem usa essa prática para se ligar sobre como torná-la mais efetiva ou como prestar atenção, se ela deveria continuar existindo. Então eu vejo a reunião diária como sendo o último momento responsável para falar sobre avanço e para falar sobre necessidade. É o último momento responsável que alguém tem para poder chegar para o time, para a sua equipe e dizer, olha, alcancei mais isso daqui e estou com esta necessidade ou não tenho nenhuma necessidade. isso ajuda para que as pessoas que fazem parte dessa equipe possam servir de apoio, possam dedicar algum tempo para poder apoiar aquela outra pessoa nas suas necessidades, em alguma necessidade que ela tem de avançar numa demanda, alguma pesquisa e por aí vai. O grande desafio da reunião diária é como que a gente garante que ela continua sendo útil. Então é bastante importante que se você não teve nenhum avanço, se você segue trabalhando a mesma coisa que você seguia trabalhando ontem, que você diga isso e que esse ambiente seja capaz de escutar esse tipo de fala, que eu não tenho nenhuma atualização. e está tudo bem. Da mesma forma de que quando alguém pedir ajuda, que pessoas se coloquem à disposição para ajudar e assim que acabar essa roda da diária, aí o pessoal se fala e tal e combina o que vai ser feito, como vai ser dada a ajuda e assim vai. Então é bem interessante que a gente consiga olhar para a reunião diária uma reunião para ver necessidades de criação de conhecimento, para que a gente olhe para a reunião diária uma forma de poder colaborar com outros colegas, com outras pessoas que fazem parte do time e a gente poder saber que ela, no fim do dia, ela é uma reunião para avanços e necessidades. A gente poder deixar claro que a gente está precisando de ajuda, que tipo de ajuda a gente precisa, tá? Se liga nisso e boas diárias. Ah, é importante, se a sua equipe conversa muito, pela ferramenta que você utiliza, seja Rocket Chat, Slack, Google Chats, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, não importa. Se a sua equipe já tem o hábito de se comunicar e deixar claro os avanços diários que vão acontecendo, talvez você não veja a necessidade de fazer uma diária. E aí tudo bem também, se você escolher não ter uma reunião diária, justamente porque a sua equipe já tem uma estrutura de comunicação onde naturalmente as pessoas já comunicam sobre seus avanços e sobre as suas necessidades, ok? Diga o que você precisa, peça ajuda para o seu time e faça esse mundo do conhecimento acontecer, porque ele está aí, ele está dentro da equipe. Esse conhecimento tem que girar, beleza? Valeu, até a próxima!